Estou aqui em Istambul, cheguei para o festival Documentaries para mostrar ao Helena e não aconteceu o festival ainda porque a praça Taksim, que o governo ameaça transformar um shopping, foi invadida, ocupada, um protesto para não transformar e eles expulsaram os protestantes da praça e eles tomaram a cidade e da noite para o dia a cidade está totalmente transformada. Eles pintaram os muros, as pessoas estão em trânsito, acho que eles não dormem há dois dias e é muito emocionante estar aqui nesse momento. Agora eles acabaram de tomar a praça de volta, a polícia foi embora e eles tomaram a praça, então meio que festejando essa reconquista da praça.